Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje, gente, eu vou estar fazendo frango com batata doce, viu? A batata doce eu já descasquei, cortei assim pequenininho e coloquei na água, viu? Para não ficar preto. Aqui eu estou utilizando um quilo de frango, que já está limpo, passei água quente, tá bom? Uma cebola picadinha, alecrim a gosto, pimenta calabresa a gosto, cominho a gosto, três dentes de alho, três colheres de óleo, sal a gosto e açafrão, viu gente? A gosto. Aqui, na cebola. Vamos colocar o ar. Ó, gente, deu uma boa dourada no alho, na cebola, agora vamos colocar o nosso frango, viu? Agora aqui, a gente vai colocar todos os estanteiros, tá? Ó, vou dar uma ressalgada nele aqui, daqui a pouco eu volto. Voltando, gente, olha, eu dei uma boa ressalgada nele, dei uma ficadinha boa, ó como é que tá douradinho, ó como é que tá bonito. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho, né, gosto, viu? Vai ficar assim, ó, vou colocar uma flerinha de açafrão, viu? Se vocês quiserem, vou colocar mais, e tá gosto de cada um. Tá bonito esse frango. Agora vamos colocar batom que eu fiz. E água. A batata deus vai fazer rapidinho, viu, gente? E eu vou deixar com vinhão, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, como que ficou o nosso frango, tá pronto. Agora, gente, é a gosto. Cheira o rei, tá bom? Vou usar meia xícara. Eita, já vamos dar pra lá. Vamos encher devagarinho, que o frango tá bem cozido, viu, gente? Aqui, gente, ele cozinhou uns 15 minutos, viu, gente? Ou até menos. Vocês olhem, quando a batata estiver bem cozidinha, o frango estiver bem cozido a gosto de vocês, vocês podem desligar, tá? Não chegou a 15 minutos, não, bem menos. Fui olhando, coloquei mais um pouco d'água e está pronto. E eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. Gente, um grande beijo a todos os inscritos, viu, gente? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.